A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta terça-feira a PEC da transição com ampliação do teto de gastos para 145 bilhões de reais. Então, direto da capital federal, o nosso repórter Afonso Marangoni traz todos os detalhes. Boa noite, Afonso. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu falo justamente aqui do plenário da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A sessão acabou faz algumas horas, mas foi uma longa sessão. Começou pela manhã e se estendeu ao longo da tarde. Ficou definido e aprovado o texto, então, em relação à PEC da transição. Inicialmente, o texto previa 175 bilhões. Foi feita uma redução de 30 bilhões de reais por causa das negociações. Então, final, 145 bilhões extra teto de gastos, mais 23 bilhões que podem ser acrescidos neste cálculo. Isso se houver excesso de arrecadação, como há a previsão. Portanto, esses valores fechados em relação a essa PEC. A gente sabe que o dinheiro vai ser liberado também dentro do orçamento, porque 105 bilhões já estavam previstos para o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, dentro do teto. Agora, abrindo esse espaço de 105 bilhões, aí vai ter dinheiro para remanejar em outros setores, como o caso da farmácia popular. Como eu coloquei, foi uma intensa negociação. O relator Alexandre Silveira comemorou a aprovação desse texto aqui na CCJ. Foi dado o primeiro passo, portanto. E aí ele falou sobre a expectativa de como isso vai acontecer no Senado, no plenário da Casa, já que agora foi aprovado aqui na CCJ, e também como a Câmara vai encarar esse tema. Vamos ouvir um trechinho. Eu acho que é plenamente possível amanhã se buscar um entendimento no plenário. Como eu disse, eu acho que fica pacífico, apesar das divergências meramente ideológicas, necessidades de... dar ao novo governo, logo no seu princípio, condições de governabilidade minimamente suficientes. Claro que a Câmara é completamente independente, é uma casa que tem as suas lideranças, mas me parece que há realmente uma sinergia muito grande nesse texto com a maioria das lideranças da Câmara. Mas vamos aguardar, como eu disse, mantendo-se a independência das duas casas. Pois é, superado então a etapa aqui de CCJ, amanhã a previsão de que o texto seja votado no plenário. Houve um acordo em relação a esta votação, mas o senador Oriovisto Guimarães do Podemos já colocou que o prazo que ficou em dois anos de excepcionalização, ele é contra e vai colocar lá no plenário uma proposta para que isso seja reduzido para um ano. Então, até ser aprovado no plenário do Senado, pode sim ter modificações. É isso que a gente precisa acompanhar. E o número mágico para amanhã é 49 votos no plenário do Senado, 49 dos 81 senadores. Depois o texto segue para a Câmara dos Deputados. Lá está tudo negociado para que seja uma votação bem célebre, já que estamos já aqui no mês de dezembro. É necessário aprovar esse texto para aprovar o orçamento e só então os parlamentares entrarem em recesso. Portanto, essa movimentação aqui do dia de hoje em Brasília em relação à PEC da transição. Agora voltamos ao estúdio. Obrigado, Afonso. E agora vamos ao comentário.